Olá, sou o Rogério Pela 5 e está assistindo o terceiro episódio da série Coisas Ruins Que Você Deve Fazer Por Amor. Como assim? Isso mesmo. Há certas coisas ruins que nós devemos fazer para o benefício dos nossos filhos. Parece ser contraditório, mas faz muito sentido para os pais que querem ter seus filhos autônomos, filhos com autoestima, bem equilibrada, filhos que sejam responsáveis pelas suas próprias afetinas. E aí nesse vídeo eu vou te dar uma dica sensacional, que é ruim, mas que você vai fazer isso por amor a teu filho. Antes disso, deixa teu like e deixa também teu comentário embaixo desse vídeo aqui. Combinado? Ah, nesse vídeo também vai ter a minha filha dando resposta à opinião dela, o que é que ela acha disso. Fica comigo até o final, vamos sair esse vídeo, vê a opinião dela. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Conhece aqui o meu brilho com a minha filha. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu corpo. Coisas Ruins Que Você Deve Fazer Por Amor. Uma delas é... Não ajuda teu filho sempre. Não seja aquela pessoa que está o tempo todo ajudando teu filho. Por que não? Porque você ajudar sempre o teu filho e você está furtando dele a oportunidade dele fazer suas próprias coisas, se desenvolver e ter autonomia. E aí você está contribuindo para que ele se sinta incapaz e sempre depender de vocês, pais e mães. Por um lado, você pai e mãe, isso é bom porque você vai se sentir sempre útil e sempre sabendo que teu filho precisa de você. Da parte dele, pode ser até mesmo que ele comece a se achar cômodo e bem legal depender do meu pai. Não preciso fazer coisas e muitas coisas, vou ficar o resto da vida dependentes dele. Mesmo que você tenha alguém, uma secretária dentro de casa que te ajude, é importante que você envolva seu filho, sua filha nas tarefas de casa. Ou seja, não ajuda sempre ele. É importante que ele aprenda a furrar a cama, ter a responsabilidade. Eu sei de um caso de uma família que são de quatro filhos e é interessante que a criança de quatro anos, quatro, cinco anos, ela é responsável em limpar a mesa da família. Que coisa bem legal. Ou seja, cada um tem uma missão. Um jogar o lixo fora, outro lavar os pratos e outro limpar a mesa. Ou seja, desde pequenininho desenvolver essas habilidades. E aí, você pai e mãe, é importante que você não esteja ajudando o tempo todo o teu filho. Por exemplo, teu filho na idade bem pequena, já chega num período em que ele pode começar de três, quatro, cinco anos, comer por si próprio. E você, querendo que o teu filho dependa em ti, fica o tempo todo dando na boquinha dele a comida. Isso não é bom para o desenvolvimento dele. É importante que ele aprenda a comer. E aí, quando você leva ele para comer fora, ele faz um grande desastre. Você acupa ele, você acusa ele, porque ele é incapaz de comer sozinho. Claro, você não permite que ele desenvolva a habilidade de comer por si próprio. Vai te fazer vergonha e vai se mostrar uma criança incapaz, porque você não desenvolveu essa habilidade no teu filho. Isso é um pequeno exemplo, uma idade bem pequena. Mas isso comparado com outras idades, no período da adolescência, às vezes os pais não querem dar a responsabilidade do filho, porque acham que ele é muito imaturo. Digo para você que o exército, não só no Brasil, mas aí fora, aos 18 anos já confia um RIF para um adolescente. E muitas vezes uma guareta para ele ficar observando e tomando conta do quartel. E aí, o que você me diz disso? Ou seja, se você sempre tem essa cultura de olhar teu filho como alguém muito frágil, alguém que está sempre dependendo de você, e você não permite que ele desenvolva habilidades, ele com certeza vai se mostrar incapaz em muitas situações, fazendo vergonha a você, claro, e o resto da vida dependente de vocês. Que tal você não ajudar sempre o teu filho? Não ajudá-lo a tirar, não ajudá-lo, tem sempre você que tira o prato da mesa. Ajuda teu filho, aí ele mesmo tem esse hábito de retirar seu prato da mesa e colocar na pia e comer. Isso são pequenas atitudes, mas que fazem diferença na vida dele. Portanto, pais que estão sempre, o tempo todo, desenvolvendo isso no filho, estão sempre fazendo as coisas pelo filho, você não está ajudando o seu filho, ele está fazendo o inverso, você está aportando dele o desenvolvimento das habilidades que ele precisa desenvolver para lidar aí fora. Estou com o Sté, minha filha de 8 anos, e ela vai responder a pergunta sobre a temática desse vídeo. Lembrando que como eu falo inglês com ela, eu vou fazer as perguntas em inglês, mas você vai entender a pergunta que eu estou fazendo. Você acha que os pais devem ajudar sempre os filhos? Eu acho bom, assim, mas nem sempre, assim, sempre ajudar os filhos. Horrível. Porque o filho tem que aprender, tipo assim, quando ele estiver adulto, tipo a mulher, quando ela estiver adulta, ela não vai saber lavar os pratos, arrumar a cama. E também, tipo assim, no começo, com, tipo assim, 7 anos ou 8, você já tem que aprender, pelo menos, tipo assim, fritar um ovo, assim, para eu comer. E você sabe o que frear os filhos? Sério? Uau! Ok! É isso aí. Essa é a opinião dela, o que ela acha sobre os pais não ajudar sempre os filhos. E o que você acha também? Deixa o seu comentário aqui embaixo nesse vídeo. Que tal, pai, você aproveitar esse vídeo e mudar a tua perspectiva em relação a isso? E... Ajudar teu filho, então, a ser alguém autônomo, alguém resistente, alguém que tem personalidade forte positivamente. Um grande abraço para você e espero no próximo vídeo. E também deixa a tua opinião embaixo desse vídeo aqui. Um grande abraço para você e até mais.